Olá, nós estamos aqui em frente da vinícola Ladorni, que fica aqui na cidade de Bandeirantes. E esse castelo em estilo medieval foi projetado e construído pelo dono José Aparecido Martins. Ele não só projetou, mas ele botou a mão na massa e serviu de pedreiro fazendo para levantar esse castelo aqui, que ficou muito bonito. Vamos ver se a gente consegue fazer umas filmagens lá dentro. Mas deixa eu fazer umas tomadas aqui fora, para mostrar para vocês como é que é esse castelo aqui. Ok? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto